Olá, seja muito bem-vindo ao Conquista e Resultados. Como eu havia prometido, hoje eu vou trazer para vocês o Manual de Operações do PX312. Se você não viu o review do PX312, dá uma olhadinha no card que está aqui em cima ou clica no link aqui embaixo e você vai ter o review, a análise geral, a resenha deste gravador digital que é o Sony PX312. No momento, eu estou gravando com o Sony PX312. Então, se houver variações aí do áudio, eu peço desculpa para vocês porque eu não vou editar esse áudio que eu estou gravando com o Sony PX312, para vocês verem a diferença do Sony PX312 com o áudio da minha câmera. Muito bem, depois então da resenha, eu vou mostrar então a forma de operação. Mas antes de falar da forma de operação, ou seja, como você vai, as principais funções aqui do gravador, eu vou mostrar aqui os botões que aconam essas funções, tá ok? Então vamos aqui, vamos aproximar um pouco mais. Você vai ter aqui o botão de voltar uma trilha, o botão de stop, o botão de avançar uma trilha, o botão de hack, que é para você iniciar a gravação, o botão de play, para você reproduzir a sua gravação, o botão de mudança de pastas de arquivos, que não é muito utilizado, mas ele está aqui para te auxiliar, o botão sim, esse botão são alguns presets pré-definidos do PX312 que vão te auxiliar bastante aqui na captação do áudio. E por fim, o botão menu display vai dar acesso para você a todas as funcionalidades aqui no display do seu PX312. No mais, no geral, ele é o restante que eu já apresentei no vídeo anterior, ok? Aqui os principais outros comandos que são dados aqui, mas que eu já apresentei no vídeo anterior. Nesse vídeo é o manual de operação, então eu vou sair dessa tela aqui e vou focalizar aqui no display, para que vocês vejam as principais funções, ok? Então vamos lá! Bem, como eu havia prometido, então, nós estamos aqui para mostrar o manual de operações do PX312, ok? Já falamos das principais funcionalidades dele, vamos falar aqui então do que é mais importante. Por questões aí para a gente garantir o áudio, eu não estou gravando diretamente nele aqui como eu fiz na primeira parte desse vídeo. Então, vocês vão ver algumas operações aqui, eventualmente eu vou passar aqui o PX312, para que vocês vejam como é que fica o áudio com o PX312 em determinadas circunstâncias. Mas na maioria das vezes eu estarei gravando aqui o áudio com o headset PX22. Se você não viu o review do PX22, clica no card aí em cima ou nos links aqui embaixo, você vai ter o review do PX22, que é esse headset que eu estou falando com vocês, ok? Muito bem, então vamos só mostrar aqui então o display, né? Então aqui você tem aqui no display, olha, o 55 de 55, quer dizer o seguinte, eu já tenho aqui 55 gravações, tá ok? Que aparece aqui. Aqui em cima você tem o contador de tempo, a pasta onde está armazenado essa gravação. Aqui você tem o indicador da bateria, né? Eu lembro, eu mostrei para vocês que ele funciona com pilhas, né? Aqui, vamos mostrar aqui, funciona com pilhas do tipo AAA, são pilhas do tipo palito. Você tem aqui a indicação, olha, do nível de captação do microfone, no caso aqui está no nível 1, é um microfonezinho e uma... deixa eu colocar mais perto aqui, ó. É um microfonezinho e uma indicação. Esse HQ, você tem a indicação é HQ e SHQ é a qualidade do som, que eu vou mostrar logo em seguida aqui para vocês, utilizando aqui o modo Cine. E assim você tem aqui a questão do display definido. Se você apertar este botão aqui, o botão Cine, ó, você vai ter aqui essa primeira opção aqui, que é Voice Notes. Reparem que ele tem um para frente e para trás, que você, aqui, nos botões aqui, você vai mudando, ó. Aí eu mudei para o modo Interview, modo aqui Lecture, e modo Audio In, para você entrar com, por exemplo, um áudio de fora do seu smartphone, por exemplo. E aqui você tem o modo Meeting. Vou voltar aqui para vocês verem, ó. Reparem que à medida que eu vou mudando aqui, ó, Voice Notes, muda esse íconezinho aqui. Olha aqui. Interview, ok? E assim por diante. Bom, cada modo é o seguinte, Voice Notes é quando você quer realmente fazer aquela narração mais próxima do microfone do gravador. Quando você coloca esse preset pré-definido, você vai ter, assim, de uma certa forma, um som, uma captação bem mais baixa. Em compensação, o PX312 não vai captar tanto a ambiência. Mas, por outro lado, você vai ter que tratar esse áudio, dando uma aumentada nele no seu editor de áudio ou de vídeo. No modo Interview, como o próprio nome está dizendo, ele serve para quando você pega o gravador e aponta para a pessoa e fala para você. Aponta para a pessoa e fala para você. Também é um modo de boa captação. Ele já tem uma captação média aqui. Próximo modo, Lecture. Esse aqui é o modo de... Lecture é palestra, né? É o modo de palestra. Então, o que acontece aqui? Esse é o melhor modo, assim, que você capta bem a sua voz, mas capta mais a ambiência. Mas, se você regular bem o nível do microfone, ele consegue fazer isso de forma mais adequada. O próximo modo é o Audio In, que é se você entrar com o áudio seu aqui, de uma fonte externa, como, por exemplo, seu celular. Você vai entrar aqui por cima, aqui, por uma das entradas. E, por fim, o modo Meeting, que é para reuniões. O pessoal pergunta muito, assim, que tipo de gravador, microfone que eu uso para gravar entrevistas de pessoas em volta de uma mesa. Essa aqui é a solução, ok? Muito bem. Eu mostrei esse modo Scene aqui, porque, na realidade, é o seguinte. Na maioria das vezes, a gente já usa esses modos pré-definidos aqui. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui o modo Lecture, por exemplo, que é o que eu mais gosto aqui. Você escolhe o módulo, aperta o Enter. Repare que mudou aqui no display, ó. Mudou para SHQ. Mudou aqui para o ícone do Lecture. E o nível do microfone, não sei se está dando para ver aqui, ele passou a ter dois tracinhos ali. Ou seja, tem uma captação maior nesses níveis. O nível do microfone, você também pode, você vai poder ajustar aqui pelo menu. Mas eu vou mostrar para vocês que, quando você usa um preset desse aqui, ele acaba sobrepondo o menu. Muito bem. Uma vez que fiz essa regulagem, eu aperto aqui o REC. O PX312, ele acende essa luzinha vermelha aqui em cima, coloca a indicação de REC aqui e começa a gravar aqui, como vocês podem estar vendo aqui, ó. Olha lá, vou mostrar melhor. Luz vermelha, REC e começa a gravar. Para eu parar, eu aperto o REC novamente ou dou o STOP. Deu o STOP. Aí, veja bem, ele já começou, ele está com 56 de 56 da gravação, ok? Ou seja, 56 gravações. Para reproduzir, play. Ok? O PX312, ele acende essa luzinha vermelha aqui em cima, coloca a indicação de REC aqui. Para parar, STOP. Deu para verificar essa situação? Aqui também, para frente e para trás, você avança ou retrocede uma faixa ou coisa desse tipo. Se você quiser fazer uma marca na gravação, você usa esse botão aqui, T-MARK. Vamos então aqui para o menu. Esse botão menu display, ele pode aqui, num primeiro momento, mudar a forma como o display se apresenta, certo? Ou ele pode, se você segurar ele aqui, ó. Segurou, ele abre este menu aqui em cima. Que é a mesma coisa. Você vai correndo aqui com ele, ó. Ele vai mudando as opções, ó. Easy Search. Alarme. Protect. Divide. Move. Move. Delete. Delete. Selecionar memória. E tem um menu detalhado. Bom, toda vez que você entrar nesse menu aqui, para você acessar as opções, você vai dar o play aqui, ó. Dá o play, ó. Você aciona a opção de baixo. E aqui você põe, faz a alteração aqui usando esse botão aqui. Altera por aqui, tá vendo? Ok? Eu vou passar para outra opção aqui. Eu aperto o menu, volto para lá. Aqui, essa opção. Tem essa outra opção aqui. E temos a opção de alarme. Para proteger uma faixa específica, uma atriz específica que você gravou. Dividir o seu áudio, né. Você tem também a opção de mover ou copiar um arquivo para uma determinada pasta. E você tem a opção de deletar o arquivo. Então, aqui no caso de deletar. Eu dou a sono enter, que é a tecla play. Aí você tem aqui, para deletar, uma marca na gravação. Deletar todas as gravações. Deletar especificamente e voltar. Então, eu vou voltar aqui. Você pode deletar também uma trilha, utilizando esse botão vermelho aqui. Erase. Você escolhe ela aqui, né. Na frente, com o menu. Dá o play nela e depois aperta o erase aqui. Muito bem. Você tem a opção aqui de selecionar a memória. Você tem aqui a memória. Quando tem um cartão de memória, você tem a opção de aparecer o cartão de memória. E a memória interna. No caso, é que está usando só a memória interna, que está sem cartão de memória. Este gravador no momento. E aqui você tem um menu detalhado. Onde você tem aqui, que é a parte mais importante desse gravador. É aqui onde você tem, por exemplo, o modo de gravação. O PX312, ele só grava em MP3, tá. Ele não grava no formato Wave, que é um formato de melhor qualidade. Mas o MP3 dá para o gasto. Então, você entrando aqui, eu tenho aqui 192 kbps. Eu tenho 128 kbps. 48 kbps, 8 kbps e 192. Ok? Então, aqui nós estou no menu detalhado, tá ok? O menu detalhado. Você tem aqui a sensibilidade do microfone. Isso aqui é importante. Você tem aqui que está em média, tá vendo? Por que está em média? Porque eu estou usando o preset lecture. Então, ele já define como média. Então, normalmente, quando você está usando um dos presets, você utiliza, essa sensibilidade do microfone acaba sendo sobreposta pelo preset. Se eu mudar a sensibilidade do microfone aqui, ele vai aceitar até você mudar de preset. Então, ok? Vou dar o Enter aqui para vocês verem. E aí, eu tenho aqui. Está em média, low e high. Bom, voltando. Para voltar nessa parte de cima aqui do menu, eu só aperto aqui o Enter novamente. Sensibilidade do microfone. Aqui, eu tenho o low cut. Existe também o low cut aqui, o noise cut aqui do lado. Eu já mostrei também que pode ser utilizado aqui. Está ok? Voltando aqui ao menu completo. O menu de selecionar a entrada. No caso, aqui está utilizando o microfone interno. Se eu colocar um lapela aqui, ele vai dar a opção automática que está selecionando o lapela aqui nessa opção. O Continuous Play está em off. Quer dizer, para você colocar para reproduzir aqui as trilhas uma atrás da outra. Você tem aqui o nível do noise cut daqui. Quanto maior esse noise cut aqui, mais a gravação tende a dar uma certa variada assim. A sua voz aumenta e diminui. Então, não é bom abusar muito dessa opção. Essa opção aqui de LED ON é para que as opções aqui de... As marcações que tem em luz aqui fiquem acionadas. Aqui você troca o idioma. Eu não sei se tem português, mas aqui é inglês, francês. Está em inglês, espanhol e francês só. Não tem em português. Aqui para você configurar data e hora. O jeito que a data vai ser mostrada aqui no display, se em formato de 12 horas ou no formato de AM e PM. Os beeps, no caso aqui, está tudo em off. Se eu colocar em on aqui, vai lá, on. Tudo que eu mexer aqui, vai mostrando aqui. Aqui tem aqui uma função muito importante que muitos gravadores não têm, que é desligamento automático aqui. No caso, está marcado em 5 minutos e ele desliga automaticamente. Você pode também alterar aqui. Deixa eu ver aqui. 10 minutos, 30, 60. Desligado, 5 minutos. Eu deixo 5 minutos. Eu tenho um gravador, por exemplo, um Zoom H2N. Ele não tem essa opção. Então, se você der bobeira, você deixa o gravador lá ligado. E o que acontece? Acaba a pilha, no caso a bateria. Você tem aqui a opção de formatar o cartão ou a memória interna dele. A memória interna dele, relembrando, é 2 GB. Você tem a opção de voltar. Aqui você volta. Aí, novamente, menu detalhado. Proteção. Bom, então, aqui são todas as funções principais aqui do menu, né? E você vai trabalhando elas aqui. Você sai daqui apertando o Stop ou apertando o próprio menu. Então, essas são as funções principais aqui do gravador Sony PX312. Lembrando aqui, o que eu acho mais interessante aqui lembrar. Vocês podem explorar bem esses modos aqui, né? Que eu já falei. Que é os presets Meeting. Você tem o preset Voice Notes. O preset Interview. E o preset Lecture. Eu vou deixar aqui no final do vídeo, uma amostra de cada um desses presets aqui. Ok? Falando diretamente neste microfone do gravador digital. Vocês vão ver, então, a foto do gravador. E o áudio correspondente a essa gravação. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe o seu like aqui no canal. Se tiver alguma dúvida sobre a operação desse gravador, deixe seu comentário aqui. E lembre-se aí de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.